A Jornada Paz nas Escolas nasce de uma nova parceria entre o SESI São Paulo e a Fundação Roberto Marinho por meio do Canal Futura. Nós precisamos criar modelos diferentes de escola, criar projetos pilotos e nada melhor do que a gente fazer isso com o Canal Futura. São entidades que respiram educação, a gente precisa disseminar esse conhecimento, transferir essas tecnologias, então a gente vai aplicar primeiro aqui no SESI e na sequência a gente tende a estender isso para as escolas públicas também que precisam, que talvez tenham problemas até maiores que os nossos. O primeiro encontro do projeto aconteceu na Fiesp, criando um ambiente de troca e aprendizado aos educadores. A gente fica doido para chegar na escola e pôr em prática e voltar a fazer coisas novas, andar, e os meninos de hoje eles são muito ativos e dinâmicos, então isso é bacana. Então toda vez que a gente faz alguma coisa, um movimento na escola e que eles estão ali próximos, desenvolvendo, que a gente trabalha a autonomia, o resultado é fenomenal. Então isso com certeza, esse caminho do SESI, Futura, vai deixar a gente cada vez mais forte, eu acho que essa é a palavra, sim, e mais significativo para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Sou professora, por isso tenho esperança. E essas sementes que nós estamos plantando, eu creio que vão germinar bons frutos. Eu acho que tudo depende de como nós estamos trabalhando com isso. E aí Legenda Adriana Zanotto